mas acho que o Rafa não tem essa pretensão de fazer roupa e tal se eu achei muito mídia mano aquele moletom dos laranja velho quando sair para comprar vou comprar um da hora da hora mesmo da hora e nem tô brincando mas não tem não ah mas o Gabi que se foda ele que se vira para fazer um GG para os cria tem GG sim tem GG sim inclusive os moleque tava usando o do che o cheiro é grandão gente o cheiro é grande e gordinho mas o cheiro é mano é grandão velho coube nele tá ligado o GG mano coube nele PH falando da Mari lá na na oficina lá na Elements quero achar os caras e eu quero trocar ideia com eles e falar e aí mano se eu ver a Mari eu vou falar ó eu sou cria de lã porra não tremo de presencial não se eu trobar o RC eu vou falar é irmão você tentou mas não deu não foi dessa vez o cheiro é grandão mano para que esse nome eu não sei o tamanho vai xg né xg depois xxg mas eu acho que eu acho que a mano no Muriloso cabe no eu acho que só não caberia no bordão mano acho que no bordão não caberia o GG teria que ser o maior velho acho que só no bordão mesmo velho é isso velho é isso o que que todo mundo vai correr e a gente avisaram o Pei que não é com Ferrari que se tiver curva caralho, os caras gastando o gordão, não, o gordão o gordão ele é, mano, o gordão eu ia contar um bagulho pra vocês não vou nem contar o gordão passou uma vergonha ah, eu gosto rapaziada, o mogul de vab laranjas ganham o evento, o gabe automaticamente o Alex tá tocando em mulher no envolvimento vai te ficar de guarda, guarda mano, os caras conta fala, mano não, 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 deixa quieto isso eu não posso falar não isso aí é, vocês acham que todo mundo é brigado é tretado, eu gasto pra caramba vocês chat, vocês tem que, por isso que eu falo que é mais amor vocês vêem, pô, o Pio reclamando, chorando mano, nada a ver, tá ligado Pio zoando, se divertindo pra caralho, eu sou super brother dele os moleque muriloso, pezão os moleque trocando ideia com o Caio todo mundo junto, todo mundo zoando mano, bagulho de jogo quando vocês verem alguém reagindo e falando alguma coisa mano, nem leva pro coração real, nem leva quando for um bagulho sério vocês vão saber vocês vão ver caralho, é sério mas mano, todo mundo gente boa os caras good vibe pra caralho, tá ligado é... mano, a Maca ficou conversando com a com a Fernanda o maior tempão, velho Gabi, boa noite estou muito triste hoje fui expulso da escola ontem porque estava comendo pipoca no banheiro e ó, que me deixou mais triste foi quando eu vi os pais do pipoca na diretoria sai de quem? ele não tá zoando é show, tá zoando você, mano já falei pra vocês, mano é... mano, é coisa, velho ele é resenha demais, mano ele é papinha de futuro e tal o momento que eu mais gostei lá da resenha, mano foi quando logo o Cria posturado Gabi da Lambo chegou logo com quatro caixas de salgada falei, que isso aí, pai? deixou o Hulk e os Cria e a gente vai dar mano, quatro caixas não eu comprei isso eu vou contar eu comprei 600 salgadinhos pra geral, velho 600 salgadinhos, mano a galera todo mundo com fome, mano mano, geral do evento todo mundo com fome, mano é... eu comprei 600 salgadinhos paguei 300 conto caralho todo mundo felizão, mano aí eu chego descendo as escadas vem um tour e aqui, hein? mano na moral, velho mano eu pedi tipo assim eu pedi era 100 unidades do mesmo salgadinho então eu pedi 200 coxinhas 200 enroladinhos de salsicha 100 de carne e 100 de queijo acho 100 bolinha de queijo aí o Tuzi me pega uma bandeja com 100 coxinhas e sobe com a Kim e com o Gu eu falei filho da puta ainda me manda uma mensagem gostei das coxinhas aí eu falei safado, mano tá ligado? Tony, que salgadinho bom da porra, velho comi aquele dia com força, hein, mano tava ruim de fome sorte que o bitinho não foi mim senão ia ser sudoense de 600 pra L nossa, mano e demorou pra caralho, velho o Kant mano, os caras vindo e aí, mano e a comida? eu falei brother demora, né, mano porra lá longe pra caralho inclusive se eu me mudar pra lá pra Zé, velho a pedir comida fodeu, mano fodeu tá ligado? ah! fora, porra ai, caralho ridículo e ruim você tem que entender que você só ganhou presencial porque eu não tava lá ridículo eita só ganhou presencial porque eu não tava que porra é essa, mano isso é ruim ridículo péssimos é isso só ganhou presencial porque eu não tava eita esse jeito não vai estar em nenhum eita é nosso eita o bagulho pegar o pau quebrindo é que eu já vi esse cara que o Pio quer PJL os cara da própria L que tava assistindo comentando que não precisava falar a bosta aí aí só tinha Brasil e vira o resto era desconhecido não acredita é o que eu falo o Pio falou zoando pra mim ele falou outra coisa eles são muito leigos deixa os caras fazer o bagulho gente live é conteúdo é se gastar é zoar o Pio vai zoar eu vou zoar os caras o PH vai zoar o Coringa vai zoar a Mário vai zoar todo mundo vai zoar vocês acham que o bagulho é tudo pá mano eita velho acho que o Gris joga bem não bisnaga não é da ela bisnaga do Pio do Pio mais cedo é ele falando uma pá de coisa que eu não conclui é foda é triste isso e 4 mas foi bisnaga bisnaga bisnaguinha bisnaguinha não é aquele pãozinho mano nada contra você bisnaga não bisnaga é um bagulhinho de plástico eu achei que fosse aquele pãozinho da pão bisnaguinha bisnaguinha ah é é sim bisnaguinha não mas porra mano é melhor falar assim errei acabou me dá uma segunda chance acontece eu já usei bot no tibio o tibio vai me banir já usei bot no tibio mano pau foda-se pau no cu mano ai mas não pode usar tá bom mano o senhor perfeito senhor ser humano eu já usei bot no tibio aí ó pronto galera eu já usei bot no tibio pior que nem era os moleques povo emocionado e aí já usei e aí salvagia do bisnaga ele falou isso salvagia do bisnaga tava o que salvagia do bisnaga ele falou isso os caras eu gosto dos caras amanhã vão me cancelar gabi usou bot no tibia sei lá deve ser a vadia do bisnaga é mano não tem treta fora bagulhar o trash talk na hora é gostosinho mano já tomei tanto trash talk velho mas os caras se xingam mesmo ou vou falar pra vocês existe campeonato que os caras não se gostam mesmo e se xingam bagulha pegadaço isso acontecia muito no CS mano tá ligado vamos fazer a boa pra mim mano vamos bater esses 2k de like que tá faltando aí e compartilhar like vocês tem a manha todo mundo agora de ajudar eu vou olhar o insta já vamos fazer a boa a gente vai pro RP eu tô começando hoje um pouco mais tarde no RP por causa dos clipes tá ligado Brasil ficou bonito com essa blusa né mano a maioria desses caras que estavam aqui não era da element também né mano a maioria dos caras que estavam aqui tem muita gente que é muito boa de pvp meu vulgo não é que o Brasil reagindo ao mesmo clipe o Brasil não falou nada a maioria dos caras todo mundo que o Brasil não falou que a gente vai te divertir e também vai te sincero